Música Pessoal, agora acompanha aí o sorteio dos brindes feito pelo Pesca BR no pesqueiro Itaúna, tá? Confere aí Ok, boa tarde pessoal, vamos para o sorteio dos brindes, tá? Aqui, vamos começar, o primeiro leva 3 GB, ok? Tira o númerozinho Senhora, vamos lá, tira o número Número 20 Vai no pesqueiro Tá pescando o número 20? Você vai pescando Já ganhou 3 GB Já ganhou 3 GB Agora um conjunto de camarão, ok? Da TNT, né? Da TNT São 27 peças Acho que são isso 27 peças Vamos lá, tira o número 1 Vamos lá, vocês dois aqui, tá mais fácil Vamos ver se tem algum filizado aqui Número 10 Aê, ganhou aqui, vem pegar aqui, vem pegar Ganhou aqui pra gente Ok, o cartão fica contigo Parabéns Parabéns Valeu, campeão Vamos lá Agora um conjunto de 7 Já tem TNT Camarão também Camarão Camarão Número 2 O cartão fica contigo Rapaz, o cartão fica contigo É eu? É eu Tá ofensado mesmo Deus me enriquece Eu preciso ir pegar aqui, rapaz Tá acabando aqui Se pegar aqui Tá cheio de papel, mano Tá cheio de papel, mano Os caras foram se borneando na entrada Mas tá valendo Ao próximo Bom, o próximo conjunto da Barão Fornecido pelos nossos amigos do Pesca em Família Ok, que eles são patrocinados pelos bairros Barão Tem cebadeira Tem baia lambaria Tem baia luminosa com bateria Ok Tem anteninhas Com plena de sangue E tem o adesivo do Pesca em Família Número 1 Opa, aqui ó Pé aqui Vem cá, campeão Só pega o número Não, o cartão fica contigo Pra você lembrar da gente Parabéns, tá? Tu me deu prejuízo usar as boas Que você perdeu Qual é a camisa agora? Agora vamos Pra camisa do site Ela tá silcada nas costas Pra pessoa colocar Mandar-se o carro O próprio nome Até? Essa é a oficial do site Volta lá Número 17 7 8 Eeeh Eeeh Hahahaha 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 Eu sou te aonde cada um desse aqui Vem? Hahahaha Hahahaha O que é que eu sou? Hahahaha Oh Gustavo, um de cada vez? Um de cada vez? Não vai Então peraí Vamos voltar pro giga Que sabe o que o 20 foi embora Olá Beijo Uma opção 32 32 Ae 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 Pessoal Deixa eu explicar uma coisa Vem cá Ele tá com os cantões De todos os amigos Que continuam a pescar Tá Então eu já vi Fui começar O pessoal tá pescando Um abraço parceiro Valeu Obrigado Bom Duas diárias Cortesia João Pesqueiro Vamos lá Sortei separado Vamos separar Uma de cada vez De cá Gustavo 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 Chega aqui Gustavo Você que vai entregar Número 14 14 Ae Eu falei que ele ia ganhar Pescador de Bahia e de Bambu Vem cá meu chefe Ae Ae Eu falei que você ganhava Ok Tá até o fim Acabou pra você lembrar da gente Tem site Tem tudo aqui Então vamos lá Mais uma Mais uma Diária aqui de pesca Do Vitaúna Número 13 13 13 De novo Na próxima vez Já pode utilizar a cortesia Ok Na próxima vez Você utiliza a cortesia Beleza Opa E agora a caixa de risco Pessoal Não Nós vamos fazer o seguinte Eu vou distribuir Mais duas camisetas Aí eu vou fazer o seguinte O ganhador me dá O nome Endereço Certo Todos os dados Eu vou dar um vale Camiseta Eu vou mandar entregar Na casa de vocês No prazo de 20 25 dias É uma camiseta especial É a nova Que vai sair nossa Com o logo Do Tucunaré Ok Então Esse aí é o primeiro Primeiro brilho Número 22 22 É o teu? É o primeiro brilho Eles estão pescando 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 A última camiseta Vamos ver quem que vai ser O felizado Que está todo mundo querendo Número 6 Ah, saiu ali Dá o berro quando for ganhar Gente, que a gente fica procurando Tá querendo ganhar Soltar aquele piscar hoje Deixa o seu nome lá no balcão Eu vou te dar um palco Pesco daqui não Você não vai te lançar Ok Pessoal Tá, tá Tá, tá Uma caixa de iscas Nelson Nakamura Tucunaré Completo Oito peças Ok Sete peças Ou oito peças Vem da Soltu Pesca Tá, gente É o nome da Soltu Pesca Número 67 67 Saiu? É Olha o cartão Mostra ali na câmera Olha ali Não posso ligar Olha ali Passa a raiz Campeonato A câmera Aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá Com a gente Aqui Vem aqui Você que pegou um prêmio maior Fica aqui no meio Com a gente Bom pessoal, é isso Como foi prometido Saíram todos os kits Próximo evento Mais prêmios Para vocês Ok Obrigado por participar Valeu, gente E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti